Oi gente, mais um vídeo de lista do amor começando aqui no canal e do mês de fevereiro, um mês muito, muito, muito especial e eu tenho certeza que vocês vão amar mais essa lista. Então a gente sempre começa pelo melhor prato e dessa vez, bom, fevereiro foi o mês que a gente não saiu muito, né, por motivos de nascimento da nossa filha e eu também, Lucas também, a gente também não cozinhou esse mês, não cozinhou muito. Então eu escolhi um prato que faz até parte do meu curso, quem não sabe, eu tenho um curso online chamado Minha Vez na Cozinha e a minha ideia com esse curso é mostrar para as mulheres que é possível sim cozinhar muitas receitas práticas e saborosas e gostosas. Então esse curso tem mais de 100 receitas super, hiper, mega práticas e eu tenho colocado a minha funcionária, Luciana, para assistir várias aulas aqui em casa e a ideia do curso também não é só para quem quer aprender a cozinhar, é para quem quer variar o cardápio em casa também, porque são receitas práticas com ingredientes fáceis que a gente sempre tem em casa. Enfim, a receita que eu escolhi é o couve-flor gratinada, que é uma receita que surpreende, Lu fez esse mês aqui em casa e minha mãe ficou apaixonada, é um ingrediente que nem todo mundo gosta, né, que é couve-flor, mas eu te garanto que a receita surpreende e é maravilhosa. Eu vou até deixar a receita aqui na descrição para vocês, viu, mas fica a dica também para vocês seguirem o Instagram do meu curso, do Minha Vez na Cozinha, se cadastrarem para receber o nosso e-book, é um e-book gratuito e se você se cadastrando, você começa a receber semanalmente conteúdos exclusivos por e-mail. Em breve a gente abre mais vagas para a nova turma e quem sabe você não se torna aí minha aluna, vai ser um prazer. Um lugar, gente, não poderia escolher outro, vai ser um lugar bem clichê, mas com uma promessa aqui agora. Esse canal já vai fazer acho que 3 anos e eu nunca fiz um tour completo pela minha casa. O lugar desse mês de fevereiro, com certeza a minha casa, onde eu fiquei a maior parte do tempo, porque ele só nasceu dia 11 de fevereiro, então não tenho saído, foi o lugar que eu escolhi, foi a minha casa, não escolhi nenhum cantinho especial e com a promessa de que pretendo gravar um tour pela minha casa em breve aqui no canal. Podem me cobrar, viu, vocês já conheceram vários cantinhos, mas agora está na hora de conhecer a casa inteira no geral. Então fica a promessa aqui. Filme ou seriado? Eu escolhi um filme, gente, que me surpreendeu quando eu vi que ele ganhou o Oscar, porque assim, a gente tinha assistido, tinha amado o filme, mas eu nem sabia que ele estava concorrendo ao Oscar. E pra minha surpresa, adivinha? Ele ganhou. É um filme muito, 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 muito bom mesmo. Quando eu assisti, eu já tinha anotado assim na minha cabeça que eu ia dar a dica aqui de filme do mês, chama Green Book, e conta a história de um músico negro que sofreu muito preconceito, ele seguiu um caminho, assim, bem duvidoso, ele quis fazer shows, ele quis fazer uma turnê por lugares, assim, da alta sociedade americana, lugares onde ele sofreu muito preconceito e o mais surpreendente foi que ele contratou um motorista pra andar com ele nessa turnê que era super racista. Então, o motorista, ele estava precisando de emprego, aceitou pela necessidade, mas conviver com ele mudou muito a forma como ele pensava. E assim, é muito legal o aprendizado do filme, ver como a sociedade é, nossa, terrível, com preconceito mesmo, nos Estados Unidos, na época mesmo, é bem chocante. Enfim, assistam o filme, tem muita lição aí pra gente, e é incrível a história, é bem emocionante mesmo. Canal no YouTube. Eu vou dar uma dica de um canal de moda que eu gosto bastante, e eu até comentei dela num vídeo aí falando de maternidade, porque ela teve bebê recentemente também, mas o conteúdo dela não só de maternidade, de moda também, é muito, muito, muito legal. Ela falou de moda, de uma forma, assim, muito leve, muito fácil de seguir. Ela chama Maria Flor, o Instagram dela também é muito bacana, e eu indico vocês assistirem também o relato de parto dela, que foi, assim, chocante. Foi bem triste mesmo ver o que aconteceu com ela, me chamou muita atenção, assim, eu fiquei muito triste por ela, mas enfim, o conteúdo dela em geral é muito bacana, e assistam, vocês vão gostar. O produto do mês não poderia ter sido outra coisa diferente relacionada à maternidade, né, gente? Eu queria dar a dica aqui do meu kit de higiene. Eu escolhi um kit de higiene neutro, né, já pensando em aproveitar pro próximo filho, não sei se vai vir outra menina ou um menino. Foi lá da loja Ponto das Festas aqui de Feira de Santana, uma loja muito, muito, muito incrível, que tem coisas muito lindas e baratas, então fica a dica aí, vou deixar uma fotinha pra vocês verem, e eu tenho usado muito, muito, muito. Mãe de primeira viagem até às vezes nem sabe pra que a gente usa o kit de higiene, mas é pra colocar álcool gel, esse que tem o dispenserzinho, né, algodão, cotonete e o potinho com a térmica é pra colocar água, né, água morna, porque no início o bebê a gente limpa ele com água morna, não é tão indicado ficar passando lenço umedecido. Eu uso lenço umedecido só quando troco lista na rua mesmo, quando eu saio, que também até agora não precisei trocá-la, mas é pra isso que serve o kit de higiene e são esses produtinhos que a gente guarda. Ambiente decorado. Bom, gente, pra quem não assistiu o vídeo das lembrancinhas da maternidade e da maternidade decorada, foi o ambiente que eu escolhi esse mês, o meu quartinho da maternidade, ficou muito lindo com os personalizados de Nanda. Vou deixar o link aqui pra vocês conferirem um vídeo que tá bem bacana e inspirador. Se tiver uma amiga grávida aí, manda esse vídeo pra ela. A música do mês é uma música do Thiago York, porque eu escolhi mais uma vez Thiago York, em outras listas eu já escolhi ele também, mas essa em especial, gente, eu escolhi Coisa Linda. Porque eu tenho escutado muito Thiago York, Ana Vitória, essas músicas mais tranquilinhas, assim, quando eu tô amamentando, ou quando eu tô colocando Lissa pra dormir. Então, essas músicas têm sido meu embalo aí das noites, dos dias, e foi por isso que eu escolhi ela. A foto do mês, gente, nossa, foi difícil escolher só uma de novo, mas não podia ser outra, uma foto do meu parto, do dia mais especial das nossas vidas, né, da minha e do Lucas, e foi muito, muito, muito especial mesmo. Foi a fotógrafa Muriel Pivato, que é minha amiga também, foi ela que tirou as fotos no dia. E, enfim, gente, ficaram lindas, lindas, lindas. É muito engraçado que como o bebê muda rápido, né, no dia, Lissa tava toda inchadinha, quando nasce, assim, aí o rostinho já vai tomando foto em tão pouco tempo, né. Mas, enfim, eu escolhi essa foto, que a gente tá com ela, com uma foto do mês. A mesa posta. Bom, a mamãe aqui não produziu muitas mesas em fevereiro, mas, em contrapartida, minha sócia, gente, Ju fez um casamento maravilhoso, ela mesma que decorou a mesa. Então, vou deixar as fotos do casamento aí, pra vocês conferirem. Na verdade, não foi nenhum casamento, porque foi uma pré-festa, um dia antes do casamento, mas ficou lindo, 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 e com louças da Unique Locação, né, nossa empresa. Então, por isso, a mesa ainda tá mais especial. E pra fechar com chave de ouro, a frase do mês é, vou até pegar uma colinha aqui, gente. O que torna as fases ruins da vida suportáveis é compreender que, assim como tudo, elas também são passageiras. E por que eu tô compartilhando essa frase, falando de que tudo passa? Bom, gente, é muito comum, eu sei, todo mundo fala que os primeiros dias são difíceis, e na hora que bate o desespero, na hora que o bebê chora, e às vezes você não sabe o que tá acontecendo, a única coisa que você tem que pensar é o que vai passar. Minha mãe tá aqui, e ela fica o tempo inteiro falando essa frase pra mim, nega, tudo passa, calma que tudo passa. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se tiver alguma recém-mãe aí também, alguém que tá com, bebê recém-nascido, estiver passando por alguma dificuldade, foca nessa frase, curte seu momento, porque daqui a um dia a gente sente saudade dessa fase também. Eu comentei com vocês em outro vídeo, né? É muito bom que a gente perceba que o bebê tá chorando, e às vezes é só porque a fralda tá suja, ou só porque quer amamentar. Agradeça, agradeça que é só isso, porque antes fosse alguma doença, alguma coisa, né, pior. Então, não vamos reclamar, vamos levar tudo com mais leveza, e pensar assim, que tudo vai passar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um Lista do Amor aqui no canal, e se você não é inscrito, se inscreve, que ainda tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Um beijo e até o próximo. Tchau!